E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma partida de Heroes Evolved. E dessa vez, galera, eu resolvi trazer pra vocês a skin aí exclusiva da temporada 4 aí. Na verdade, da temporada 5, né? Do Ares. E bora lá, então. Trazer pra vocês. A skin tá bem bonita mesmo. Lembrando vocês que eu não jogo muito de Ares, sei lá se é finta, a partida que eu jogo com ele é muita, tá bom? Então, eu já trouxe uma build com ele aqui. Eu vou trazer uma nova build em breve aí pra vocês com ele, bem bacana também. Só que por enquanto é só a skin, beleza? Então, bora lá. Vamos jogar aqui. Então eu não jogo muito bem com ele. Não jogo mesmo muito bem com ele. Vou subir lá pra cima. Pra ajudar o brother lá. Tava solo aqui. Não entendi qual é que era ele. Beleza. Ele é matando em cada benzeria agora. Eu tô usando o GFJ não de tanque, tá, galera? Não é tanque aqui. Tô usando assassino mesmo. Complicado porque tem três aqui, velho. Jovem contra pedregulho é chato, velho. Vou pegar o buff deles. Beleza. Beleza. Só o pedregulho vindo pra cá que eu outo nele, né? Me levou por causa da ult dela, velho. Mas ainda levei o... Nossa, levei o pedregulho ainda. Cagado. Não, 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 não. É pra atacar não. É pra deter o tour. O que é que o Lupus tá fazendo, velho? Eu acho que tá doidão, velho. Tá doidão, velho. Boa. Nem perdi vida. Beleza. Nossa, também levei o rabanete. Nossa, levou nós dois, velho. Porra, mas não conseguiu matar a bicha ali, velho. Não, 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 não aceito isso, maluco. Beleza. Vou fazer uma parada aqui. A gente tá sem tanque também. Isso é complicado, velho. Jogar sem tanque é complicado, velho. Beleza. Tchau, brother. Boa. Quer saber, Nanny? Nossa, você render, velho. Que coisa chata, mano. Nossa, velho. Eles poderiam ganhar ainda, cara. Nossa, muito rápido, cara. Que palha. Nossa, ficou o quê? MVP. 4 barra 2. Bom, galera, mas é isso. Eu queria só mostrar o videozinho pra vocês mesmo. Então, acho que cumpri aí o que foi pra ser. Videozinho? Não, desculpa, galera. Skin. Só pra trazer skin pra vocês. Skin bem bacana. Skin bem bonita mesmo. Skin das temporadas. Eles são sempre bem caprichadas. Então é isso, galera. Skin bem bonita. Muito bacana. É muito bom jogar com Ares aí. Quando você sabe jogar com Ares. Eu não sei jogar de Ares, cara. Porque eu jogo pouco, hein? Joguei poucas vezes. Então não é meu forte. Mas enfim, cara. É bem bacana. Vale a pena. Tenta aí jogar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse video, tá bom? Se vocês gostaram, sapeca o like. Que vai dar uma força incrível pro canal, beleza? Obrigadão, galera, por você estar acompanhando o canal aí, tá bom? Por estar deixando o seu like. Por estar comentando, tá bom? Ajuda muito, muito. Fortalece muito o canal mesmo. A gente tá chegando a 400 inscritos. E muito obrigado. Porque isso não é mérito meu. É mérito de vocês aí. Que tá ajudando o canal. Que tá vendo o canal. Que tá acompanhando, beleza, galera? Então, brigadão mesmo. Então só pega o like que ajuda muito mais. Compartilha aí com seus amigos. Vale o canal. Pra eles se inscreverem. Compartilha aí no grupo que vocês têm aí. Que joga Heroes Evolved. No clã de vocês. Enfim, galera. Compartilha com os amigos de vocês, beleza? Que ajuda muito o canal. Deixe nos comentários aí um feedback. E o seu conteúdo que eu trago aqui também pro canal, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, só pega o like. Tamo junto. Se você não é inscrito aí, se inscreve aí. Não deixe de se inscrever, beleza? E ativa o sininho aí pra receber a descrição de vídeo novo, beleza? Eu vou começar a fazer live aqui no canal Mas Parada Massa. Então fica ligado aí, beleza? E é isso, galera. Tamo junto. Brigadão mesmo. É nóis. E falou!